Olá amigos do YouTube, aqui para vocês mais um vídeo de Gangstar Hill e nesse vídeo eu vou fazer uma corrida com vocês, tá? Uma corrida que inclusive eu não completei até o momento, então eu não tenho certeza se eu vou conseguir ganhar ela ou se vai ser fácil ou difícil. Eu só iniciei ela por alguns segundinhos para ver como é que era, que tipo de veículo eu ia usar e aí eu decidi que ia mostrar para vocês. Mas antes disso eu vou fazer uma coisa que eu recomendo vocês fazerem. Quando você vem nas habilidades do Ângelo aqui, você pode colocar ou diminuir pontos de vez em quando, tá? Quando você ganha os pontos de habilidades, então você procura colocar vários pontos de condução. Eu já estou até com bastante, como vocês podem ver, pois isso ajuda demais nas corridas, tá? Porque a condução aqui, quando você coloca mais pontuação, ele melhora a aceleração dos veículos e a absorção de danos. Bom, quando você vem aqui nas missões do lado do mapa, tem aqui motores ligados, que é a que eu tenho atualmente, que é em Copacabana, que é do tipo corrida. Vamos lá então para a gente ver no que dá. E vamos que vamos, a gente vai de caminhoneta, vamos ver se a gente consegue ganhar. Olha só, apareceu aquela flechinha ali do cara, não era bug, tá galera? Que a flechinha dele ficou por cima mesmo. Vamos ver se eu consigo ganhar sem problemas, não vai ser tão fácil, porque eu tinha jogado o iniciozinho dessa corrida e os caras são bem ferozes aqui, cara. Eles não estão para brincadeira nessa corrida. Embora desde a última vez que eu tinha tentado completar esse evento, eu melhorei um pouco as habilidades lá de piloto do meu personagem. Olha só, já veio o cara do caminhãozinho aqui atrás de mim, me enche a paciência, cara. Mas ainda assim, vamos lá, vamos ver se eu consigo de boa. A corrida não é tão longa assim, dá para a gente conseguir ir até o final acelerando bastante, é só ter cautela nas curvas. O que ferra se você bater num poste e você perder o controle numa curva. E não freia muito, cara. Pelo menos nessa corrida aqui, se frear muito, tu acaba se lascando. Ih, olha só o cara aqui. Sai daqui, filho da mãe. Não, não acredito. E você tem que ganhar em primeiro. Olha só, já falhei na missão. Vamos novamente, vamos tentar mais uma vez aqui. Então vocês viram, né? Eu tenho que chegar em primeiro. Se eu não chegar em primeiro, eu perco. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar ir mais rápido agora. Eu não vou nem desacelerar muito nas curvas. Vou pegar e vou tentar pegar umas curvas mais maluconas aqui sem desacelerar. Vamos ver no que dá. Se aumenta as minhas chances. Porque eu ficava freando nas curvas e essas curvas não são tão fechadas. Pelo menos não a maioria delas. Vamos ver se rola de eu ir acelerando mais. É, estou com uma distância bacaninha. Melhor do que antes dos caras. Vamos fazer a curva mais aberta aqui. Show de bola. Não desacelerei ali. Aí estou com uma vantagem. E vamos que vamos. Show. Aê, galera. Ganhamos a corrida. Olha só. Então eu pude mostrar para vocês como é que é uma corrida. A cruzar em primeiro a linha de chegada. É o objetivo. Ganhei 800 ali. Não é tanto de dinheiro. Mas é bacana que você vai ganhando reputação aqui no jogo. Experiência. Vai subindo de level. E é uma coisa diferente a se fazer no jogo, né? Vai um pouco além de você ficar só lá fazendo as missões normais. Ou só aqueles roubos de banco. Só coisa de tiro, né? É legal que o jogo é bem completo em todos os sentidos. Tem corrida. Tem assalto a banco. Tem missão de taxista. Missão de entrega de lanches. É muito legal. O jogo é muito show de bola. Eu recomendo a compra dele, tá? Inclusive, esses tempos atrás ele estava em promoção aí na App Store. Mas claro, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, ele vai estar no preço normal dele. Que é meio salgadinho. Mas é um jogo completasso que vale a pena. Pois bem, se curtiu esse vídeo aqui, não esquece de apoiar deixando o seu gostei. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda. Clica no botãozinho vermelho inscrever-se. Se você está vendo o canal pela primeira vez. Se possível, eu recomendo o canal para os seus amigos. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook. Eu agradeço muito. Qualquer dúvida, deixe aí no canal para os comentários. Meu Twitter e meu Instagram estão na descrição do vídeo. Não esquece de me acompanhar por lá. E é isso aí, galera. Que eu tinha mostrado aqui para vocês. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!